Levando as gatas pra dar um rolê, vou arrumar um boy pra cada um, ó. E aí? Depois de ver, tô levando manhã. Manhã, ó, tomou uma cerveja, já tá ali conversando, enrolando a língua. Falando mole. Falando nada com nada, mulher, uma cerveja. Tá tudo branco, Jule. Tudo branco. Ó, meu Deus, uma cerveja de hoje não é nem domingo. Mas hoje é terça. Hoje é terça? Quinta. Domingo você não vai beber não, você já bebeu hoje? Já foi sua cota, viu, minha fé? Ah, meu pai. Se lascou. É a semana, ó, acabou. É só eu, meu filho, que tô vendo aquilo ali? Não, eu tô vendo também. E por que mande galo do Porsche? O que é isso, maninha? Cerveja. Meu Deus do céu. Dona? Uma cerveja pendurada. E eu de motorista da rodada. Mas, rapaz, olha, eu tô velha mesmo, viu? Tá aí, ó, o asilo, a mais velha sou eu. A mãe de todas. Vai, pai, ó, a lua. Eu love you, boheme, eu love you. Boheme, São João, boheme, eu love you, boheme, caco. Boheme tudo. É bom demais, a gente não dá ressaca, a gente dorme a noite toda, no manhã se dor de cabeça. É a melhor cerveja do mundo. A gente fica alegre. Qual é a melhor cerveja? É a bohema. É a melhor cerveja do mundo. Goal, glória, vou melhorar, boheme.